É, 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 meu nome é Teté. É, 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 meu nome é Teté. Lá, 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 como é que pode? Um deselemento desse ainda tem uma mosquinha, olha aí, olha. Parece um galão de novela, toca no trilha sonora, lá, lá, tá falta de penha. Ah, se eu pudesse plantar o palmeide, pique amarra, lá, 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 lá. Mas Paulo Lelis, essa dupla Tatá e Teté foi presa de novo, lá, 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 lá. Toda semana, ai, mas vamos falar aqui com eles. E aí, seus melianos e gordinados bandidos, lá, 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 lá. O que foi que vocês fizeram desta vez, lá, 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 lá. Chapa, não tem nada pra ver, a gente tá aqui detido não, né não, Tatá? Só, é, sim, tá massa. Ah, pois é, a gente não fez nada não, né não, Tatá? Só, é, sim, tá massa. A gente tá sem me justiçar, sem ter nada já veio, né não, Tatá? É só, é, sim, é massa. Mas peraí, vai, 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 vai aí. Isso pela bagaia tem que eu só desistir. Tô, é, sim, tá massa. Lá, 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 lá. Qual é, seu repórter? Ai, nós vivemos num país onde o cidadão tem direito a livre expressão. Tô, é, sim, tá massa. Nossa, ei, seus fuleirais, não fiquem me arremedando, não. Aí, Tatá, tem valor, se te firmeza agora, de rocha, tu se garantiu nas paradas. Isso, é, sim, é massa. Vai te lascar, filha da gaita, lá, lá, lá. Negóis de sol é cinco, é puxado. Tô mais nem querendo ver, lá, lá, lá. Ou vai lá, fica um delegado militante que vai lá, vai, 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 vai. E aí, doutor, como é que vai ficar a situação deles? Só, é, sim, é massa. Peraí, até vocês dois, o senhor e o comissário Pombinhas, eu tô, daqui é televisão séria. Eu tô me ouvindo, sabia disso? Pó, é, sim, tá massa. Vai, peraí, que vocês tão me deixando doido, lá, 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 lá. E aí, pega aqui, lá, 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 lá. Quer saber de uma coisa? Eu vou encerrar. Pão da delegacia do Eção, que é outro delegado. Mão preta para o programa. Pó, é, sim, tá massa. Mão pow, é, sim, tá massa. Ai, ó, lá, 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 lá. Ve, ve. E aí